Vai, espera! A culpa! A culpa! A culpa! It is my error plane! Come on! A culpa! A culpa! A culpa! It is my error plane! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí